Motorista por aplicativo de 36 anos foi assassinado a tiros em Ceará, Mirim. A gente mostrou um caso aqui, a gente mostrou um caso sobre o motorista por aplicativo que foi vítima de assalto, teve perseguição, rastreamento foi acionado, a polícia também. Ele foi, passou por esse sufoco, cidade da esperança. Mas em Ceará, Mirim, o motorista por aplicativo de 36 anos não teve chance de continuar a sua vida. Teve a vida ceifada. Olha agora a reportagem que a gente vai trazer pra você, do Patrulha da Cidade. O corpo que está em frente a uma conveniência é do motorista por aplicativo Irimar Batista da Silva, 36 anos. A conveniência fica às margens da BR-406, no bairro Pacifica, em Ceará, Mirim, na região metropolitana. Irismar foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Ele era casado e deixou um filho. Morava na zona rural da cidade de Ceará, Mirim, bem perto dali. As primeiras informações dão conta de que a vítima bebia aqui na conveniência, ainda na madrugada. Quando teria passado um carro de cor prata, alguém teria atirado pra cima, atirado a erva. A vítima teria jogado uma lata de cerveja nesse carro. O veículo foi mais à frente, fez a volta e aí o homem que estava no veículo começou a atirar. Terminou atingindo o motorista por aplicativo que morreu no local. Câmaras de segurança devem ajudar os policiais civis da DHPP, a divisão de homicídios e proteção à pessoa. Marcas de tiros foram encontradas no teto e na parede do prédio vizinho da conveniência. Funcionários do local não quiseram gravar entrevista. O celular da vítima ficou no bolso da bermuda e o cartão de crédito ao lado do corpo de Irismar. O carro dele, uma HB20, um pouco à frente. A princípio, ele teria sido atingido no peito e provavelmente nas costas. Como nada dele foi levado, não se caracteriza um latrocínio e sim um homicídio. Agora a polícia civil vai investigar a motivação e tentar identificar um veículo prata que passou pelo local e que dentro dele saíram disparos. Aí é aquilo que a gente chama de morrer de graça, pelo menos de acordo com a informação que foi repassada para o Rogério. Ele estava bebendo, estava com o pessoal, quem passou no carro atirou para cima, jogou uma lata de bebida, o pessoal voltou no carro, esse atirador, e acabou ceifando essa vida lá na cidade de Ceará em 36 anos de idade. Viu?